Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu sei que vocês estavam esperando há alguns meses o meu relato de experiência com o Dami Ré, desde que eu mostrei aqui na minha estante quando eu fiz um tour que vocês começaram a pedir, Erika, por favor, traz a resenha, conta tudo pra gente como foi sua experiência, o que você achou, fala pra gente se funciona de fato. Vocês me mandaram várias perguntinhas, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, e se você ainda não me acompanha por lá, tá perdendo um conteúdo muito bacana, eu vou deixar passando aqui na tela as minhas redes sociais, pra que você possa me acompanhar por lá também, tá bom? Vamos lá conversar, porque tem muita coisa boa a ser compartilhada no vídeo de hoje. Vocês sabem da minha jornada desde que eu cortei meu cabelo, que eu comecei a incluir na minha rotina produtos que viessem trazer fortalecimento pro meu cabelo, que ele viesse crescer de maneira saudável, e aí, dentro dessa jornada, eu conheci o Gami Ré. E foi no dia 23 de setembro que eu comecei a consumir as Gamis, que eu incluí esse suplemento vitamínico na minha rotina. E aí, por trás da tela, vocês já vem estar falando, mas Erika, conta um pouco mais sobre esse suplemento pra gente, conta da tua experiência, dos resultados que você percebeu. Eu sei que muitos de vocês comentaram a respeito do crescimento do meu cabelo, e a gente vai conversar sobre isso até o final do vídeo. Quero começar falando um pouquinho pra vocês do Gami. Eu tô aqui com o sabor Tutti Frutti e também o Balance dos Sonhos, que é o meu favorito. Eu sou apaixonada, gente. Vocês não tem noção da delícia que é. E, como eu tava falando, esse é um suplemento vitamínico em pastilha de goma. Ele tem um blend de vitaminas que são maravilhosas pro nosso corpo e que vão auxiliar não só no fortalecimento dos nossos cabelos, né? Vocês sabem que eu falo muito sobre o cabelo aqui, é um dos meus assuntos principais a compartilhar com vocês, né? Os cuidados com o cabelo natural. Mas são vitaminas que trarão benefícios também pra nossa pele, pras nossas unhas e vão fortalecer também a nossa imunidade. Olha só, gente. Em cada potinho vem 60 gominhas. É recomendável que você consuma duas por dia. E aqui no verso da embalagem tem todas as vitaminas que trarão tantos benefícios pro nosso corpo. Durante esses quase três meses, duas coisas chamaram muito a minha atenção e que eu acho super válido compartilhar com vocês. A primeira, a questão da queda capilar. Eu tinha comentado com vocês em outros vlogs, né, de tudo que tava acontecendo, que meu cabelo tava caindo bastante, na verdade, do que tinha acontecido e que eu estava realmente querendo incluir esses suplementos vitamínicos na minha rotina pra que viesse auxiliar no meu fortalecimento capilar. A segunda coisa foram as minhas unhas. Eu contei lá no Instagram. Eu tô sempre compartilhando com as meninas que me seguem por lá. E eu falei esses dias a respeito das minhas unhas. Elas cresciam. Eu vou deixar uns takes aqui passando. Olha só, elas estão enormes. Eu vou deixar sem o esmalte pra vocês verem como elas estão grandes. Elas cresciam e começavam a descamar. Eram bem fraquinhas. Elas não duravam muito. E aí isso me frustrava bastante. Porque eu sempre gostei de ter as minhas unhas assim, nesse formato mais amendoado. E aí elas cresciam. Porém, elas quebravam com muita facilidade. E uma coisa que eu percebi durante esses meses é que as minhas unhas, elas ficaram bem durinhas, gente. Sem dúvidas, essas vitaminas agiram de uma forma que vieram deixar elas mais fortes. E isso pra mim foi incrível. Porque como eu falei pra vocês, é algo que eu gosto muito. É algo que antes afetava a minha autoestima. Eu queria ter as minhas unhas sempre bem bonitas, grandes, no formato que eu gosto. Elas estão exatamente do jeito que eu desejava que elas ficassem. E isso é muito bom. Outra coisa. Vocês falaram muito do crescimento do meu cabelo. De fato, ele cresceu muito. E vocês notaram isso. Vou deixar alguns takes aqui comparando de setembro pra agora. Nesses quase três meses, eu percebi realmente um crescimento muito bom dele. E o mais importante pra mim, né? É claro que é notável esse crescimento. Porém, o mais importante pra mim foi o fortalecimento. Porque ele estava caindo muito. A gente conversou sobre isso aqui no canal. Eu falei pra vocês, né? Do quanto que eu estava querendo incluir algo na minha rotina que fosse prazeroso pra mim. Eu ainda não tinha encontrado isso. Já tinha tido outras experiências, porém, não tinha encontrado algo que realmente fosse bom pra mim. E aí, gente, eu percebi, de fato, essa mudança na questão da queda. E quando eu falei pra vocês que eu queria realmente algo que fosse prazeroso pra minha rotina. E eu falo justamente do quanto é prático. São gominhas. Você pode consumir duas por dia. E no horário que você escolher. No horário que for melhor pra você. Eles são deliciosos. Por isso que se torna ainda mais prazeroso e mais gostoso. A gente ter esses momentos de cuidado. Cuidar do nosso corpo de dentro pra fora. E aí, a longo prazo, a gente começa a ver os resultados. E isso é muito bom. Eu tomo desses dois potinhos aqui. Porque, gente, eu amo muito esse sabor melancia dos sonhos. E é uma edição limitada. Aí, durante esses dois meses, eu fui tomando dos dois. Por isso que esses dois potes estão no finalzinho. Porque eu vou variando entre um e outro. E eu ainda tenho mais dois potes do Tutti Frutti. Que, claro, vou continuar usando. E contando pra vocês, relatando a minha experiência. Algumas coisas que são importantes. São dúvidas que vocês me mandam. E que eu acho válido falar aqui nesse vídeo. Que é sobre o consumo. Se você pode consumir sem consultar um médico antes. Você não precisa de prescrição médica. Se você não for gestante. E nem estiver amamentando. Se você se encaixa nesses dois exemplos que eu citei anteriormente. É importante que você procure o seu médico. Que você pergunte. São apenas vitaminas. Que vão fazer bem pro nosso corpo. Mas é importante lembrar também que cada pessoa é única. Então, por isso que se faz necessário. Que você realmente pergunte antes. De você incluir o Gummy na sua rotina. Gente, eu tenho cupom de desconto pra vocês. Caso vocês queiram adquirir o Gummy Hair. Pra incluir na rotina de cuidados que vocês têm. Eu vou deixar passando aqui na tela o meu cupom. E ele vai estar também aqui na descrição. Junto com o link do site. Pra vocês acessarem. E conferirem mais informações. Então, aproveita. Se era essa resenha que faltava. Se era o relato da minha experiência. Que você queria pra poder comprar o seu Gummy Hair. Por mim, tá super aprovado. E eu acho que vale muito a pena. Comenta aqui embaixo se você já usou. Se você tem curiosidade de testar. Se você já usou qual foi a sua experiência. Vai ser muito bom conversar. Trocar figurinhas com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.